É isso aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, estão nervosinhos? Estão? Olha pra tela? Não, não, olha, põe o dedo na tela, cara de cadela. E aí, o que vocês acharam do meu novo visual? Cortei o cabelo, comecei uma dieta, estou indo na academia, né? Afinal de contas, eu tenho que me cuidar, não vai ser os outros que vão cuidar de mim. Então eu já comecei uma dietinha, parei de jantar e tal, parei com aquela cervejinha final de semana, né? Vamos começar agora uma nova dieta pra ver se eu entro em forma. Já faz três dias que eu não estou jantando. Bom pessoal, mas voltando a falar algumas coisas aqui que eu tenho pra falar com vocês hoje. Hoje eu queria dizer pra vocês que quando eu estava lá em Santa Catarina, lá, né, nas minhas férias, uma coisa me chamou uma atenção, cara. Me chamou uma atenção, eu sou um cara meio, vamos dizer assim, neurótico, né? Acho que dá pra dizer neurótico. Eu estava num barzinho, tá? Eu e a doutora reclamo e tal, daqui um pouco observei que um dos garçons, né, o cara, sempre que alguém lhe dava, ele pegava a máquina de cartão e tal, passava na hora ali, geralmente o pedido, a pessoa pedia uma batata frita e tal, né? E observei que ele virava o cartão da pessoa, né? Você passou o cartão na máquina, ele tirava e virava o cartão e observei que, né, duas ou três vezes observei que o garçom virava o cartão. E aquilo ficou na minha mente, né? Eu disse, cara, é o primeiro cara que eu vejo que vira o cartão. Fiquei meio sem entender qual a moral dele pegar o cartão da pessoa, né? E eu observei que ele cuidava quando a pessoa olhava pro lado e ele virava ligeirinho e... Bom, como eu vou dizer, nada se pode provar se... de uma simples desconfiança, né? Mas resumindo, esse garçom não estava atendendo a minha mesa, eu tive sorte ou azar, sei lá. Mas aquilo ficou na minha cabeça, martelando, e eu sou esse cara assim, que sempre vê uma conspiração onde quer que eu vá. E aquilo ficou na minha cabeça, por que ele virava o cartão, né? Aí peguei um cartão de crédito meu e virei e vi que tem aqui no finalzinho ali, tem uns números, tá? Todo cartão tem uns números. Aí me lembrei que quando você compra, por exemplo, pela internet, você precisa do número do cartão, e geralmente o nome da pessoa, e isso você obtém através até de uma... Quando você pede ali na máquina de cartão ali um resumo detalhado ali, ele te... né? Mas você no cartão tem o nome da pessoa, tem o número do cartão, né? E esses dados ficam, acredito eu, né? No banco de dados da máquina ali, quando você imprime um relatório ele mostra o número do cartão e tal. E esses três últimos números que tem aqui, né? Alguns é três, alguns é quatro, depende do cartão. Esses três últimos números que tem aqui, que te dão acesso total. Até quando você compra na internet, você dá o número do cartão, ele te pede os três números que tem atrás. Esses três números aqui. Com esses três números aqui, e datado do... munido do seu nome, munido do número do cartão, e munido desses três números aqui, a pessoa pode simplesmente fazer uma compra na internet, no seu nome. Então caiu a ficha, quer dizer... Como eu não sou investigador, como também não sou da polícia, e como eu não posso provar nada, simples dedução pra mim já é muito. Observando esse pequeno detalhe, fiquei martelando e cheguei a esse ponto. Então, depois disso fiz umas pesquisas e tal, mexe aqui, mexe ali. Muita coisa em termos de cartão não é clonado, né? Não é uma clonagem do chip especificamente, né? 80% acho eu que dos cartões de crédito supostamente clonados são feitos assim, dessa simples maneira. É muito fácil e rápido. O sujeito pega teu cartão, passa na máquina, né? Passa na máquina e olha os últimos dígitos que tem atrás. Com esses últimos dígitos e o número do teu cartão, ele pode fazer uma compra na internet no seu nome. É bem facinho, cara. Bem facinho mesmo. Então, a gente, né, o ser humano, é que sempre, eu sou um cara que desconfio de tudo, né? Eu vi quando esse cara virou o cartão, né? Ele passou e as pessoas estavam tomando uma cerveja, todo mundo, quando eu vi ele olhou, a pessoa, pá, virou o cartão. Acho que é estranho, por que ele virou o cartão? Aí comecei a cuidar o garçom, né? Meio maluco, né, da minha parte. É que um pouco lá no fundo ele passou de novo e virou o cartão. Eu digo, por que ele virou o cartão? Não tinha me caído a ficha, né? Aí depois eu cheguei a ver umas quatro vezes o garçom virando o cartão. Vi, observei que ele ia muito ao banheiro, acredito que ele devia estar escrevendo esses números do cartão em algum lugar, ou até mesmo um programa de gravação no celular, ele, né? Eu vi que ele falava muito ao celular também. Vai saber ou, né? A gente não pode julgar os outros. Mas que eu digo para as pessoas que isso serve de alerta, porque realmente é muito fácil, muito fácil. Pesquisando na internet eu vi que 80% das gravações das clonagens de cartão, supostas clonagens de cartão, são feitas dessa simples maneira. Um simples contato de uma pessoa de má intenção, de má índole com o seu cartão, ela vai lá e copia o seu cartão, os três números do seu cartão e depois pede uma impressão detalhada da máquina de cartão e tem lá o número do seu cartão, o seu nome. Com esses números aqui, ela consegue comprar na internet facinho, facinho, o seu nome sem que você saiba. Então a dica, pessoal, que inclusive eu até depois acabei vendo, é que você deve usar, copiar esse número para algum lugar, como exemplo, o seu celular, né? Mas não vá colocar lá que é o número do cartão e coloque aqui um adesivo, né? Um adesivo escuro. Porque aí quando você lançar para alguém, essa pessoa, se ela virar, ela não vai ter acesso aos números que tem no cartão. ela vai ter que raspar e aí você vai ver que ela raspou para ver. Então fica dificulta mesmo a facilidade de acesso desse tipo de pessoa, né? Cara, a gente tem que desconfiar de tudo hoje em dia. A gente tem que confiar desconfiando, né? Então o vídeo de hoje, eu acho que é um vídeo de ajuda ao próximo, né? Vai ser um vídeo tipo utilidade pública, né? Fique de olho no seu cartão de crédito e coloque um adesivo aqui, tampe esses últimos números do seu cartão, porque esses últimos números do seu cartão pela internet é como se fosse a sua senha, né? Alguns cartões não precisam de senha, só desses últimos números aqui. Então fica bem facinho para o estereonatário, para o golpista pegar a sua grana, né? Comprar no seu cartão, se aproveitar do seu crédito. É isso aí, pessoal. Aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. Valeu! E aí 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 E aí